Acho que a gente está numa relação com a comunicação, uma relação com o público completamente diferente. Acho que a televisão aberta, inclusive, corre riscos se ela não tiver grandes produtos para competir com os streamings que vêm por aí. O público agora está muito exigente. Ele não é mais aquele público que aceita qualquer coisa. Ele não aceita mais qualquer coisa. O público, em geral, está muito exigente das coisas que ela quer ver, a que horas que quer ver. Então, tudo isso acaba fazendo com que o canal aberto tenha que se comportar de uma maneira extraordinária. A gente está vivendo, realmente, uma grande transformação em todos os sentidos. E nós, profissionais de muitos anos, se a gente também não se reatualizar, a gente fica para trás. A televisão é feita de grandes talentos que, somados, dão uma programação. Eu ainda tenho aquele delírio de que a gente pode mudar o mundo, que eu uso a minha televisão, as histórias que eu gosto de contar para isso, mas também eu tenho que botar a mão na massa. Então, assim, quando eu faço algum tipo de investimento, é algum investimento que, de alguma maneira, muda a vida de pessoas. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com o diretor e criador Jaime Monjardim. Nossa, Jaime Monjardim de tantos trabalhos maravilhosos, né? A Casa das Sete Mulheres. Ai, meu Deus, o clone. Nossa, eu fico aqui olhando Páginas da Vida, Maísa, Quando Fala o Coração. Tantos trabalhos maravilhosos. Uma admiração profunda pelo Jaime Monjardim. Ah, olha ele aí. O Jaime continua bonito e fazendo coisas lindas, porque eu já soube que vai fazer várias coisas novas. Vamos, mas quanto tempo nós dois, hein? Muito tempo, nossa. Muito. Fala sério, né? O tempo voa e a gente não percebe. É verdade. Como vai você? Muito bem, graças a Deus. Terminei agora o Anjo de Hamburgo, né? Passaporte para a Liberdade, que foi um baita sucesso, graças a Deus. Foi um trabalho, assim, de dois anos e meio, né, Leda? Muito tempo. Você sabe o quanto a gente se dedica. E a pandemia veio para dar uma... Aquela parada em tudo. Nós paramos um ano na metade do projeto. Nossa. Praticamente no início de 2021. Mas foi uma loucura, assim, né? Só a gente que trabalha no meio que entende, né? O público não tem essa noção muito clara do que a gente trabalha para botar um produto no ar. Mas estou muito feliz pelo resultado. Agora a gente está estreando na Índia. E agora vai ser aquele... Aquela estreia mundial da minissérie, né? Estreou na Globo, né? No final de ano. Foi muito bem de crítica, muito bem de audiência. E agora vamos ver como ele vai se comportar. Porque é o primeiro produto para o mundo. Feito tudo em língua inglesa e tudo. Então, vamos experimentar novos desafios, né? É bom isso, né? É renovador a beza. Dá trabalho, é complicado, mas é estimulante, né? É muito bom. E a gente também precisa desses novos desafios, né? Eu acho que esse mundo novo que se apresenta, né? É um mundo diferente. Pós-pandemia, então, mudou mais ainda tudo, né? Eu acho que a gente está numa relação com a comunicação. Uma relação com o público completamente diferente, né? Acho que a televisão aberta, inclusive, ela corre riscos, né? Se ela não tiver grandes produtos para competir com os streamings que vêm por aí, né? Com os programas pessoais, né? Porque agora qualquer pessoa pode ter o seu programa, pode ter o seu canal. Então, assim, eu acho que são novos desafios para a gente. E a gente que trabalha nesse mundo de comunicação, a gente precisa muito desses desafios, né? É, eu acho que vai tudo... Mas você acha que a TV aberta vai sofrer muito com isso? Ou você acha que ela vai se equilibrar? Não, eu acho que ela vai sofrer. Porque nós não podemos perder o conceito do que é de melhor. Aquilo que só o canal aberto pode fazer. Aquilo que, em termos de TV Globo, às vezes eu digo que só a Globo é capaz de fazer. Ou só uma bandeirante é capaz de fazer. Entende? Eu acho, assim, que a qualidade é o que vai dar o passaporte para o público. O público agora está muito exigente. Ele não é mais aquele público que aceita qualquer coisa. Ele não aceita mais qualquer coisa, né? O público, em geral, ele está muito exigente das coisas que ela quer ver, a que horas que quer ver. Então, tudo isso acaba fazendo com que o canal aberto, ele tenha que se comportar de uma maneira extraordinária. Com produtos extraordinários. Com notícias fantásticas. Então, eu acho, assim, que vai ser um grande desafio para a TV aberta daqui para frente se apresentar para o público, para aquelas grandes audiências que a gente estava acostumado hoje. Não tem mais aquelas audiências 50, 40. E aquelas audiências nunca mais. Vai, nunca mais. Mas, para você manter lá os seus 20, 25, 22, 18, 15, você vai ter que ralar, fazer grandes novelas, sabe? Ter elencos incríveis, você fazer histórias que realmente segurem. Hoje, se você analisar, os jovens até 20 anos, 22 anos, não assistem mais televisão. É. A minha filha tem 12 anos, não vê televisão nem a pau, só quer saber de outras coisas. E as amigas, a mesma coisa. Aquela coisa de você começar como a gente começou na televisão, não existe mais. Então, eu acho que a gente vai ter um grande exercício daqui para frente, trabalhar o canal aberto. Eu acho que isso vai ser um desafio muito grande para todo mundo. Achar um caminho novo para o canal aberto. É. Na verdade, eu estou pensando... Não é aquilo que a gente fazia antes. Não acho que é um caminho novo. É não perder a qualidade e não perder a profundidade dos produtos. Quer dizer, você fazer grandes histórias, não perder a mão na novela, sabe? Novela ainda é um produto de reunir a família em volta da TV. Então, não perder essa... Tem que ter grandes escritores, grandes diretores, grandes atores. Não perder essa mão. Mas o que a gente vê é quase que um desmanche da TV, dos grandes autores, dos grandes atores. É uma coisa mais solta. Não sei. Eu não sinto assim... Nós estamos em um momento de muita mudança. Os nossos grandes autores vão ficando porque já estão cansados. Vão surgindo os novos autores. Os novos autores precisam escrever uma, duas, até embalar. Então, existe um processo natural. Ninguém nasce autor. O autor vai se construindo. A gente está no momento da renovação, então. No momento em que essas coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E se você reparar, é bem isso. Acho que os autores novos que estão chegando são novos mesmo. Estão escrevendo suas primeiras novelas. Tem o preço do primeiro trabalho, da primeira novela, da tua primeira direção. Isso faz parte do nosso processo. O primeiro programa, né? Então, a gente... E o tempo sempre foi e será o grande detentor das nossas experiências. A tua... É um aliado. É um aliado. A gente fazia um programa na Manchete. A diferença é de fazer hoje a tua tranquilidade, a sua experiência, né? Então, eu falo isso por mim também, né? Quando eu comecei na Bandeirantes, há mais de 500 anos atrás, eu era um tipo de diretor. Hoje, eu sou outro tipo de diretor. O tempo me ensinou. O tempo me preparou, né? Então, eu acho assim... É um momento de grandes renovações. Eu acho que está saindo um time e entrando um novo time. A própria TV Globo e outras emissoras estão passando por essa renovação. E você acha que essa renovação é natural? É mais ou menos lenta? Não, eu acho ela natural. Ela tem um tempo. Esse tempo não dá para você enxugar tanto, né? Não. Você não pode enxugar esse tempo. É um tempo de vivência, de cultura. É cultural isso. E aí vão surgindo as novas estrelas, né? As novas estrelas já são pautadas por outros detalhes, por outras coisas. Vão surgindo personalidades novas. E eu acho que a pandemia também trouxe uma aceleração de estudo, entende? Porque, como a gente ficou muito tempo fechado em casa, isso permitiu que as pessoas voltassem à televisão, voltassem... É aí que nasce o streaming com tudo, porque, de repente, ela percebeu que pagando um X tinha acesso à hora que quiser, para ver o que quiser. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente uma grande transformação em todos os sentidos. E nós, nós, profissionais de muitos anos, se a gente também não se reatualizar, a gente fica para trás, né? Porque a gente precisa desse contato com o que está acontecendo por aí no mundo. A gente precisa disso. Não tem como ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas em casa descobriram que podem... Por isso que eu acho que a TV aberta vai estar sofrendo tanto nesse momento. Porque as pessoas descobriram que podem assistir outras coisas, em outros horários. Podem fazer os seus horários. Não é? Podem optar por outras... Antigamente, ninguém trocava de canal, né? Não. Agora troca. Agora se troca de plataforma, né? É, Lenda, mas isso antigamente a gente já falava, né? No momento que as televisões vieram com controle remoto, já se discutia que o controle remoto facilitava muito esse vai e vem de canais. Agora não é nem mais o controle remoto. Agora são realmente... Você tem aí 300 canais à disposição para você fazer o que quiser. Assistir o que quiser na hora que quiser. Então, para você manter o cara ligado na TV aberta, você tem que ter um super produto. Na verdade, a TV aberta agora tem que oferecer um super jornalismo. Uma super novela, uma super minissérie, super programas, porque é a diferença entre o cara... Putz, isso aí eu só vou assistir no canal aberto, né? E quando a gente fala em canal aberto, eu tenho que falar em termos de TV Globo, que realmente está fazendo grandes projetos. Agora, com a saída do Faustão indo para Bandeirantes, você já começa a ver o investimento das televisões em grandes talentos, né? O Faustão é um gênio. É uma loucura perder o Faustão. Eu sempre... Como assim deixar o Faustão ir embora? Eu não deixaria, entendeu? Por quê? Porque eu sempre... Eu não vou perder o meu discurso. A televisão é feita de grandes talentos que, somados, dão uma programação. Então, assim, os talentos fazem a televisão. Eu tenho essa preocupação de que hoje os grandes canais vão investir em talentos. Pois é, mas eu não sei se estão investindo, se eles já sacaram. Não sei se você sacou isso ou se todas as TVs sacaram isso. Então, porque o mercado publicitário está aí, é um mercado novo que está surgindo, tem muitos investidores novos, tem muita gente olhando para o Brasil, olhando para as possibilidades, mesmo com toda essa conturbação em volta, é exatamente durante um grande terremoto que cai tudo e as pessoas passam a enxergar 180 graus que não enxergavam antes porque os prédios não deixavam. Eu acho que a gente viveu isso, um grande terremoto, uma avalanche assim, e, de repente, a gente está vendo um mundo novo que está acontecendo aí. E a gente tem que estar preparado para ele, Leda. Temos que estar preparados. Não há idade para a gente se preparar, entende? E você acha que o texto, a história, a dramaturgia é que vai se colocar mais forte que o elenco? Ou todos os talentos terão que ser costurados juntos para o fruto ser mais forte? Com certeza, tudo junto é mais forte. Mas eu sempre digo que um grande texto, uma grande novela, um mau elenco e um mau diretor não estragam. Agora, uma novela ruim, nenhum grande elenco e um grande diretor salvem. Então, a novela é chave, ela tem que ser bem escrita, ela tem que ser dominante. E isso quem faz é o texto. O segredo da novela não está no diretor e nem nos atores. Para mim, está no texto. Quando você tem um grande autor, você pega uma novela da Glória, é impossível não ser boa. Você pega Manoel Carlos, é impossível não ser boa. Silvio de Abreu, é impossível não ser bom. É raro as novelas que não foram tão bem, mas todas são sucesso. Por quê? Esses grandes autores têm a manha, têm aquele algo mais que faz com que uma novela da Glória, do Silvio, do Maneco e de tantos autores que tem se tornem sucessos. Do nosso querido Gilberto que se foi e assim por diante. Então, a gente precisa trazer e ter a certeza que os grandes autores são os segredos das grandes novelas. E aí sim, vem o diretor, vem os atores. Aí você tem Tony Ramos, Fernanda Montenegro, lógico, que isso traz todo um... Meu Deus, né? Mas a gente já teve provas de fazer como nós mesmos na Manchete, com um elenco que não era tão conhecido, mas a novela era fantástica. E aí, agora, né? Então, assim, o bom produto está na escrita, está lá dentro, na novela, bem pensada. O restante, a gente vai... Você pode ter elenco desconhecido, mas se a história é boa, meu, segura. As pessoas se apaixonam por esses atores novos. O Pantanal foi assim, Anahai foi assim, Cananga do Japão foi assim, e várias novelas da Bandeirantes, novelas do próprio SBT, novelas que o Silvio fez infantis, maravilhosas, que deram muito certo, desde Tiquititas, desde... Então, porque é bom. Então, assim, o que é bom dá certo, Letra. Sempre foi assim, a gente é macaco velho já de TV, o que é bom funciona. Isso não mudou, não, né? Nunca, e nem vai mudar, não tem como. Quando você vê um bom filme, as pessoas falam de um bom filme, né? Quando você vê um bom trabalho, uma boa minissérie, todo mundo está falando da minissérie, porque ela é boa, bem escrita, bem trabalhada, bem elaborada, né? Então, assim, eu acho que a gente só não pode perder essa mão para fazer. É que nem Leda, Nave. Pô, vai fazer uma entrevista com a Leda, é com você, não é com a Juracy da Esquina. É completamente diferente. Você sabe o que fala, como fala, conhece as pessoas. É outro papo, é outro... Então, é isso que eu falo. Acho que o talento dos artistas fazem muito a diferença. E quando se fala em autores, aí que a coisa pega pesado, né? Quem é que vai substituir o Maneco, que não está escrevendo mais? Não é fácil. Eu vejo, assim, a Lícia Manzo como a grande substituta do Maneco, por exemplo, né? É, é. Você vê a Manuela. A Manuela é uma grande autora, que já está na sua segunda novela, maravilhosa. Você vê muitos autores novos surgindo. Mas escrever uma novela é uma coisa. Escrever, quando chegar na sexta, amanhã já é outra, né? O tempo da novela, o número de capítulos, isso você acha que vai mudar também? As novelas não serão tão longas? Não, acho que não, porque senão elas não se pagam. Não tem como você fazer uma novela curta, ela não se paga. A novela, ela se paga pelo episódio. Ela tem que ser boa. Se ela é boa, ela pode ter 100 capítulos, 150 ou 200. Ela tem que ser boa. E quando ela é boa e tem bastante episódio, ela se paga. Você pode ter um baita elenco, você pode ter uma senhora produção. Você pode investir em viagens, investir em produção, que você tenha um retorno. Agora, você vai investir nisso tudo numa novela que acaba no capítulo 60, ela não se paga. E como é que as minisséries se sustentam, então? Porque ela já tem um orçamento de minissérie, aí é diferente. O valor de uma minissérie, por exemplo, vou te dar passaporte para a liberdade. Uma minissérie em coprodução a custo de 1 milhão e 200 dólares por episódio. The Crown, por exemplo, custa 9 milhões de dólares por episódio. Caramba! Mas é uma coisa que é vendida para o mundo inteiro. Então, a receita é outro tipo de receita. Quando você vem falar de uma novela, até você vender, até você... Ela está dublada para vários países, ela passa por processos. Hoje, o Brasil continua sendo o maior vendedor de novelas do mundo, ainda. Mas, assim, porque ela acaba sendo lucrativa por tudo isso. E ela tem que ter episódios. Novela curta não se paga. Pelo menos, nunca se pagou até hoje, né? Então, assim, você precisa fazer novela. Só que ela tem que ser boa. É só isso. Não tem erro. Sempre foi isso. Olha, temos 50 anos de novela ou mais já, entendeu? Estou dizendo, né? Está com mais de 70, mas vamos falar de 50, assim... E sempre deu certo. O merchandising, a publicidade dentro do capítulo, ajuda ou atrapalha? Não, ajuda e muito. É uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão. Só que tem que fazer com inteligência, bem feita. Fazer de uma maneira que não agrida. Fazer de uma maneira que fique integrada dentro da história. É totalmente possível. Já fizemos grandes campanhas de merchandising dentro de novelas que foram um maior sucesso. Te cito uma, genial. Eu lembro no Rock Santeiro, a gente vendia calcinhas Hope. E era legal porque o professor Astromar Junqueira passava na frente de um outdoor e a mulher se mexia com aquela calcinha. Era um charme. Era uma baita... Então, foram muitos merchandises que eu lembro que a gente foi premiado, ganharam muitos prêmios pela sacada, né? Então, tudo que é bem pensado, isso as agências de publicidade estão aí cada vez melhores para conseguir fazer grandes merchandises, bem feito, bem embolado, bem pensado. Isso... Nada mudou, Leda, nada. A criatividade, ela continua e permanece e permanecerá para sempre, entendeu? Então, não tem como. Agora, tem uma coisa importante que é o empenho da direção nos detalhes, né? Você é um homem dos detalhes. Você gosta de acompanhar a música, as imagens, você seleciona muito, você cuida do... Tem um refinamento aí nesse trabalho, que você não abre mão. Nas imagens de cobertura, nos... Não é que não abra mão. É que eu ainda tenho, por teoria, que o olho do dono engorda boiado. Então, é assim, você tem uma novela, ela é tua, você está assinando, faz ficar presente a tua marca registrada. A gente lutou durante muitos anos e eu aprendi com a Vansini, aprendi com o Paulo Biratã, aprendi com o Roberto Talma, né? Os grandes diretores, Gonzaga Brota, são as pessoas que ensinaram a gente, né? A ter uma marca registrada, né? Você via uma novela do Talma, você sabia que era do Gordo. Você via uma novela do Paulo Biratã, tinha aquela assinatura do Paulinho, qualidade. Você via do Avansini, você via a mão do Avansini. Então, o que eu acho que é o mais difícil hoje é você dar a tua marca registrada numa novela. Porque ela é uma novela, é uma obra aberta, muita gente bota a mão. Então, se você quiser que ela tenha a sua cara, você precisa estar lá, presente. Lutar pelas músicas, lutar pelo episódio estar bem editado, botar a tua personalidade ali dentro, ter um acordo com os teus diretores que você implanta a tua novela e eles vão manter aquilo que você combinou. Então, assim, eu sou uma pessoa que chega nos estúdios Globo às oito horas da manhã, assisto o capítulo do dia, reviso o capítulo do dia seguinte, vou para o estúdio uma da tarde, faço o estúdio até as nove da noite. Então, eu estou vivendo a minha novela 24 horas por dia, entende? Eu gosto disso. Para mim não é trabalho, para mim é a minha vida, é o que eu amo fazer, né? Então, assim, quando você tem essa dedicação, é impossível esse trabalho não ficar com a tua cara, não ter o teu selo ali, entende? É impossível. E você já chegou no capítulo editado e não gostou e refez? Não, é difícil, porque a gente não dá tempo para isso, porque a gente faz isso com alguma antecedência, né? Quando você revisa o capítulo do dia, ele já foi visto antes. O que você revisa é, ah, pô, essa música aqui não ficou muito legal, ficou estranho, Vamos trocar aqui rapidinho. Então, você faz os últimos retoques do capítulo do dia. Mas é raro, porque você sempre tem um sonoplasta que você já está acostumado, que ele te liga a qualquer hora, que ele tira a dúvida. Então, essa união, quer dizer, a equipe que faz a novela, ela tem que ser uma equipe muito unida, muito próxima, né? E os diretores com quem a gente trabalha, como eu tinha o Adriano, como eu tinha o Léo, como eu tinha toda essa turma, eram pessoas muito próximas, né? Então, que a gente determinava como ia ser o nosso processo de trabalho, todo mundo respeitava. Então, isso não era que cada um queria chegar lá e fazer a novela dele. Isso não existe, né? A gente tem um conceito e o mais difícil para fazer um programa é conceituar o programa. Depois dele, conceituado, ninguém muda, só o público. Mas esses diretores já ganharam caminhos próprios, né? Já. Com as suas próprias pernas. Aí você consegue formar nova equipe com facilidade? Está cheio deles aqui. Eu agora formei o Ciane Soares, que é maravilhoso. Nossa, o que tem de gente nova e diretores assim que nem a gente, dedicados, 24 horas por dia ali, dedicado. Tem muito talento, Leda, muito talento. Tem muitos artistas nesse país. O Brasil é cheio de atores, atrizes, diretores. Muita gente tem o que dar. Isso que é bonito, né? Que a gente está lá sempre trazendo gente nova, sempre assistentes de direção que aparecem rapidinho. Você diz, bom, esse é diretor, esse aqui também vai ser. Então, hoje, lá na Globo, por exemplo, você tem pelo menos uns 30 diretores novos maravilhosos. Agora, se eles vão conseguir trazer a marca registrada deles no futuro, isso eu não sei. Isso depende de cada um deles, né? É assim. Agora está entrando a geração do Papinha, geração do Mauro Mendoza, essa turma toda, né? Que é uma geração abaixo da minha. Da minha geração tem, Denis, a Denise, e eu acho que somos os, digamos, os mais antigos, né? Mas, no fundo, somos mais jovens do que aqueles que estão lá, porque ninguém consegue andar como eu ando. Isso você não perdeu, não, né? Não. Só aumentou, né? A sua agilidade só aumentou. Lá na Manchete eu ficava até meia-noite, uma hora da manhã, esperando acabar a programação para ir embora para casa. O que mudou do Jaime, diretor? Você disse que você amadureceu, que você hoje é outro em relação ao Jaime da Manchete ou da Band. O que você acha que mudou mais? Quer dizer, é claro que você amadureceu, mas em que sentido foi esse amadurecimento? Eu acho que a gente fica menos teimoso, a gente vai ficando mais... A gente escuta mais. Eu acho que o grande barato do tempo é a gente aprender a escutar mais, né? Porque às vezes a gente é meio, né? Não quer escutar, acho que a gente está... Eu acho que o tempo ensinou a gente a escutar, o tempo ensina a gente a contar até 10 antes de tomar uma atitude precipitada, né? Então, eu acho que essa prevenção profissional o tempo me ensinou. Mas sem perder a ousadia, né? Porque eu acho assim, o que faz a diferença é a gente ser ousado no que faz. A gente tem coragem de ser ousado. Se não, a gente perde a mão. Mas você ficou mais tolerante, talvez? Sim, com certeza. Eu acho que eu fiquei mais tolerante, eu fiquei mais leve, eu ficava muito tenso o tempo inteiro. Tanto é que hoje eu tenho um stent no coração, sabe? Era muito nervoso. Não, agora eu aprendi, não. Tudo é mais calmo. Você chega naquele set que está lá uma loucura, tanto como... Se você falar baixinho, todo mundo fica em silêncio para te escutar. Eu aprendi isso. Eu nunca fui de gritar também, nunca tive ataques, crises, né? Isso não faz parte da minha natureza. Mas eu sempre... Eu acho que me ensinou a ser muito mais calmo. Inclusive, a me divertir mais. Antigamente, eu levava muito a sério. Agora, eu continuo levando a sério, só que me divirto. Engraçado que eu ouvi nesse especial, nessa minissérie da Nara Leão, há um momento em que a filha dela diz que essa era uma postura da Nara. Quando as pessoas começavam a ficar muito excitadas no show, ia falar e isso incomodava lá no palco, ela começava a cantar mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Até todo mundo se tocar que não estava ouvindo e ficar em silêncio, né? Diferente para mim, que tirava o sapato e jogava na mesa. Hein? Diferente para a minha mãe, que tirava o sapato e jogava na mesa. Diferente, é. Sua mãe, aliás, é citada nessa minissérie também. Você vai fazer alguma coisa musical da Maísa, é isso? Então, como eu tenho com a Cláudia Neto esse projeto já há algum tempo, a gente está ensaiando retomar. Porque, como veio a pandemia, parou tudo e ainda não terminou essa loucura. Mas só que o outro dia eu fui ver um musical e era tão bem feito, tão bem feito, que eu falei, acho que eu não tenho coragem de fazer, não. Vou pedir para outro fazer, porque eu tenho medo de teatro, entendeu? O teatro não é uma coisa assim que eu tenho... Me assusta o palco do teatro, né? Eu domino um set gigante. Pode ser uma superprodução, mas quando eu entrei naquele teatro, eu vi aquela peça e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu acho que eu não sei fazer, mas eu vou tentar, vou fazer uma tentativa. Se eu não me der bem, é só ligar para o posse, posse, vem cá, me salva. Vou ligar para os grandes, para o Botelho, me ajuda aqui e tal. Mas, na verdade, eu estou muito envolvido com dois projetos, que é um da Maria Bonita, que eu sempre sonhei em fazer a visão da Maria Bonita sobre o Lampião. Eu não quero fazer a história de Lampião e Maria Bonita. Eu quero fazer a história da Maria Bonita. Porque a Maria Bonita foi uma mulher, ela teve muita coisa antes de conhecer o Lampião, depois de conhecer o Lampião, ela foi a primeira mulher a entrar num bando. Então, essa história me interessa muito. Eu tive agora, esses dias, em Sergipe, conversando com a filha do Lampião e a Maria Bonita. Ela está com 89 anos. Uma senhora engraçadíssima, super legal. Conheci as netas, bisnetas. Então, estou muito trabalhando esse projeto para cinema. E, em termos de minissérie, acabei de apresentar a vida da Norma Bengel, que é de Caioquinha. Olha, que barato! Como eu já estou me especializando em mulheres, e eu já vi que as mulheres é realmente a minha vida, né? Porque desde Chiquinha Gonzaga, Maísa, Olga, Aracia... Eu falei, não, deixa eu continuar com as minhas mulheres, que vai dar certo. Nossa, a Norma vai ser demais! Não, chegou um projeto para mim, da Simônia, que é produtora em Brasília. Ela falou, Jaime, nós estamos aqui, queríamos muito que você conhecesse o nosso projeto. Aí ela trouxe o projeto da Norma Bengel. Eu fiquei, assim, embasbacado. Eu conheci a Norma bem no final de vida. Conheci, não. Eu estive com a Norma muitas vezes, ainda mais no final de vida, né? Que foi até muito triste a forma como ela terminou a vida. Não diferente da minha mãe, que terminou pobre também, devendo a caixa econômica, com as joias penhoradas, né? Então, assim... É mesmo, eu não sabia disso. Então, assim, esses artistas dessa época, diferentemente dos que vieram em outras gerações, como a Bethânia, Gal, Caetano e tudo, viveram uma... Essa turma mais antiga teve muitas dificuldades depois. Então, assim, a Norma teve muita dificuldade, ainda mais depois, quando deu aquele problema do filme dela. É, aí... Só que a Norma teve uma relação incrível, né? Com muitos artistas, com a Landelon, foi para o cinema italiano, namorou a Landelon, não sei quanto tempo. Então, ela tem uma história de vida e é o primeiro nu brasileiro, a cena antológica, né? Dela correndo nua na... A primeira cena de uma atriz nua no Brasil foi a Norma bem, com aquela cena maravilhosa dela rodando com o Daniel Filho dentro do carro e ela pelada, correndo, assim. Então, me parece que a Norma tem uma vida de mulher incrível, uma mulher que realmente fez a diferença. Então, essas duas mulheres estão... Praticamente, estou dormindo com as duas todo dia. Está uma loucura, assim. Não sei para onde eu morro. Não sei com quem que eu... Deito olhando para uma ou deito olhando para a outra, mas as duas estão na minha cama, assim, direto. E uma para cinema e uma para TV ou as duas para cinema? Para TV. Eu acabei de apresentar para o Vila Marim agora, a Norma. Vamos ver se a Globo quer. Mas é um projeto, para mim, muito importante, porque realmente é mais uma mulher incrível, com uma história linda, emocionante. Eu acho que o público está atrás de emoção, né? As pessoas querem se emocionar. Eu acho que o público feminino, ele está cada dia mais próximo da televisão. Eu acho que o masculino está se afastando. E eu acho que quando a gente faz produtos, assim, que fala com a alma feminina, e eu não sei porque eu acho que o lado feminino sempre fala muito mais bonito do que o lado masculino. Tanto é que a Letícia Vestovski, por exemplo, que escreveu A Casa das Sete Mulheres. A Casa das Sete Mulheres. Ela que está fazendo a versão de Maria Bonita. Essas mulheres gaúchas, elas são muito interessantes. Não é a Letícia Vestovski, a Marta Medeiros? A Lia Lúcia era uma mulher espetacular. Elas são mulheres incríveis, essas gaúchas, né? Quando junta a Marta Medeiros com a Letícia Vestovski, só pode dar grandes textos, grandes histórias. Então, elas... Eu lembro quando eu fiz O Tempo e o Vento, que eu tinha uma versão muito masculina do Capitão Rodrigo, eu lembro que eu liguei para a Letícia e falei Letícia, eu não gosto do roteiro. Eu acho que o roteiro está muito machista, muito masculino. Foi aí que ela reverteu o roteiro do Tempo e o Vento. Ela fez tudo pela visão da Bibiana. Então, foi lindo, porque ela começou o filme com a chegada do Capitão Rodrigo anos e anos depois da morte dele para ir buscar a sua prenda. Então, ficou outra visão, entende? Ficou superbonito. Então, a Letícia tem essa facilidade de colocar essa textura feminina nos personagens e eu acho muito bonito. Surgiu para mim também um projeto muito bonito sobre a Ana Jansen, que é uma figura histórica maravilhosa, mas que eu ainda estou pesquisando, estou namorando ainda com ela, porque três na mesma cama aí não dá. E não dá. Não dá, é demais, né? É demais. Duas horas. Mas você tem uma coisa com as mulheres mesmo, né? Você funciona, a Casa das Sete Mulheres, tudo funcionou muito bem com você. É. Não é? Como o seu olhar... É um olhar que privilegia as mulheres. E é mais sensível tudo. Eu não sei se é por causa da minha criação também, né? Então, eu gosto muito das coisas pelo olhar feminino. Eu acho que flui melhor, é mais inteligente, né? É menos agressivo. Eu acho que nós somos agressivos, né? E eu acho que a mulher tem o dom da paciência, o dom de entender melhor, o dom de falar melhor. Então, eu me rendo mesmo. Toda vez que eu puder fazer um projeto que seja um projeto feminino... Olga, por exemplo, quando eu peguei a primeira versão do roteiro de Olga, pra mim foi, assim, uma loucura, porque era muito Prestes. E aí também foi feito um pedido. Não, mas eu queria fazer o Olga pela visão de Olga, da Olga pelo Prestes. E não do Prestes pela Olga. E aí o filme mudou completamente também. O próprio Fernando Moraes ficou... Caramba, como é que você vai fazer isso? A Rita conseguiu retrabalhar o roteiro e trazer uma visão da Olga. Eu acho que fica mais bonito tudo. Não sei por quê. Eu prefiro. E você tem grandes parceiras também pra darem esse olhar feminino, né? Tem. Muita gente boa. É que tem, assim... Uma das pessoas que eu gostaria muito de trabalhar um filme é com a Manuela, que é uma grande autora nova. Tem aí um time maço, assim, de gente bacana pra trabalhar. Mas é isso que eu acho. O cinema é um processo muito humoroso e que você tem que ter paciência. Porque o grande segredo do filme está no roteiro. Quando o roteiro está pronto, que você já olha, lê ele, você diz, meu Deus, é aqui. Agora está certo. Aí você manda pra algumas pessoas lerem, as pessoas... É isso. Quando você tem essa matéria-prima bem trabalhada, tudo dá certo. Por isso que o americano acerta, por isso que os coreanos atualmente estão fazendo grandes filmes, os chineses estão fazendo grandes filmes, os indianos estão fazendo grandes filmes. Por quê? Que eles acertaram a mão no roteiro. Eu acho que a gente ainda, no Brasil, se perde um pouco no roteiro, especificamente pra cinema, né? Você acha que, no caso do cinema, o roteiro é fundamental? Totalmente. Esse negócio de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, isso valeu pro Glauber Rocha e a turma do cinema novo. De lá pra cá, isso não funciona. Não funciona mesmo. Tudo bem, você pode fazer um filme de arte, é uma coisa tua, pessoal, e que você vai mostrar pros seus amigos, vai entrar numa mostra aqui, talvez vá pra um festival. Mas, falando num cinema comercial, que você hoje precisa de produtores. Os produtores querem... Pra acontecer mesmo o filme, você precisa do roteiro sólido. Lógico. Se não, né... Até porque hoje, com a tecnologia tão disponível pra gente, você realmente pode manter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e sair por aí fazendo com o celular 13 Pro, pronto, você faz um filme. Esse celular que tá ficando aqui, eu posso usar pra fazer um filme, sem problema nenhum. Por quê? A tecnologia já permite tudo isso. Você usar equipamentos leves, você viaja o mundo inteiro, só você e mais uma pessoa aí, e conta uma história, sem problema nenhum. Vai, vai, conseguirei. Ótimo. Desculpa, não sei o que aconteceu pra mim, você ficou sem sinal. Pois é, também não sei, você ficou rodando pra mim, sabe, quando fica buscando? Ficou buscando. Mas achei você de novo. E quando eu ativei os comentários, tá todo mundo bem feliz de você ter voltado. Ô, Jaime, você teve doente? Você teve um problema na próstata, é isso? Eu tive câncer de próstata, hoje até, eu sempre tô participando nas campanhas, porque todo homem tem pavor de levar a dedada, e vai ter que levar a dedada, porque não tem jeito. O cara vai ter que perder a dificuldade com o dedão do médico, sim, porque eu já tava num grau bem avançado, tive um grande médico, que foi o doutor Miguel, ele me operou, e se os homens soubessem a dificuldade de ligar a próstata, tirar a próstata e te ligar novamente tudo, se o cara souber, ele vai querer levar uma dedada uma vez por ano, porque é fundamental você fazer os exames. Entende? Então, assim, hoje eu participo em todas as campanhas possíveis pra realmente alertar as pessoas da importância de você, a partir dos 45 anos, 50 anos, o cara tem que fazer o exame uma vez a cada dois anos e depois uma vez a cada ano. Então, assim, quando eu descobri que eu tava com câncer, meu mundo, assim, minha mãe baixou, e disse, seu mundo caiu, meu mundo caiu mesmo. Isso é o mesmo. Porque... Isso é a paz, né? notícia do que você sentar na frente do médico, o cara dizer, olha, você tá com câncer. Putz, é uma coisa assim, passei cinco anos trabalhando esse processo, a cada seis meses fazendo exames, até que zerou, praticamente, né? Mas, assim, dá muito medo, porque é uma doença que ela já tava num estágio avançado, dei sorte, né? pela qualidade do médico pela qualidade do médico e a rapidez com que ele me operou, foram... Foi muito traumatizante, assim, o primeiro ano com uma sonda, era tudo horrível, você... Eu tive que... Nossa, por sorte, eu tinha um bom plano de saúde, mas aí eu fico imaginando quem não tem. Então, assim, as pessoas têm que fazer a prevenção. Se você fizer a prevenção, nada disso acontece. E as pessoas têm que ter a coragem de fazer a prevenção, né? É, e não pode ter o preconceito, né? Tem que realmente se jogar no exame, né? E hoje em dia... Quando você fala que vai fazer um musical sobre a Maísa, eu fico pensando... Você é muito corajoso em relação à... A questão Maísa, né? Porque você... Você deu todos os... Tudo que você tinha dela, não é? Você favorece o trabalho das pessoas, mas é uma remexida num baú que deve doer, né? Também. É assim, eu me preparei muito tempo para fazer a minissérie. Tive a sorte de ter o Manuel Carlos comigo, que foi assim... O Maneco é um... Ele é um padrinhozão, assim, um cara que, assim, eu amo ele, ele me ama, ele me trata como filho. Então, é um cara, assim... Um homem que perdeu dois filhos, né? Então... Incrível. Como é que ele consegue? Não sei como ele administra isso aí, entendeu? E eu sei que ele administra mal, mas, assim, o homem, os pais não estão preparados para enterrar filhos, né? Nós estamos preparados para sermos enterrados, né? É. E assim, e o Maneco foi de uma gentileza, de uma... De uma... Assim, de uma sutileza que a gente contou toda a história, tudo que tinha que ser contado, sem esconder nada, mas com muita delicadeza e com muita... Muita amorosidade, né? E... E assim... Mas também eu me preparei dois anos para isso, né, Leda? Não foi assim... Ah, toma, faz. Não. Eu fui me preparando. Minha mãe... Eu tive uma relação com a minha mãe muito difícil no início, porque, na verdade, minha mãe me abandonou num colégio interno durante nove anos na Espanha. Com sete anos eu fui e voltei com dezesseis. Então, assim, eu nem falava português. Então, assim, a minha relação com a minha mãe quando eu chegava no Brasil, que eu cheguei e falei Mãe, não volto mais, me dá a minha emancipação, eu tinha dezesseis anos, vou viver com o dinheirinho de umas salas que o meu pai tinha deixado e pronto. E com dezesseis anos eu fui morar em São Paulo, me neguei a voltar para a Espanha. Então, assim, isso é bem narrado na história, no filme, né? Mas, assim, foi muito difícil para mim. Pensa bem, uma criança de sete anos é jogada num colégio interno na Espanha e nem sai durante o fim de semana. Fica ali durante oito anos. É uma loucura isso, parece uma prisão isso. É uma prisão, assim, entendeu? Aí eu conheci meu padrasto lá, que era o Warren, aí tudo bem, foi, mas, assim, foi uma... Foi anos muito difícil. Depois eu entendi o porquê ela fez isso, entende? Mas demorou muito tempo até eu entender, absorver... E por que você acha que ela fez isso? Porque ela... Ela achou que era melhor para você? Ela estava num momento muito difícil no Brasil, ela estava no auge do processo alcoólatra, bebia muito, muito show, muito escândalo, muitas tentativas de suicídio na época, teve toda essa loucura que foi a vida dela naquele momento, que ela falou, eu não quero que meu filho participe ou veja ou alguém comente com ele sobre isso. e eu acho que ela fez um papel... Até que, se eu parar para pensar, ela fez certo. Ela me tirou daqui, me botou na Espanha, morou lá um ano, depois foi embora, eu acabei morando em Marrocos, Estados Unidos, Itália, Espanha, Portugal, na Suíça, porque ela ia para onde ela ia e eu ia passar umas férias, assim, né? Então, é... Mas foi muito difícil, assim, para uma criança, entendeu? Mas eu nunca alimentei essa mágoa, né? Essa mágoa foi muito bem resolvida, porque voltei da Espanha, fizemos amizade, fomos muito amigos e depois ela passou a ter a mim e eu só a ela. Então, a gente se deu muito bem e se resolveu, mas não foi fácil, né? Então, as cicatrizes existem, né? Elas estão ali dentro, fazem parte da minha essência, convivo com elas muito bem, não faço análise sobre isso, nem preciso, minha análise é com ela diretamente, tá tudo certo, né? Ela cuida de... E você é um pai presente? Eu não fui tão presente com o Jaiminho e com a Maria, comecei a ser mais presente com o André e sou bem mais presente com a Maísa. Então, a Maísa está me ensinando a ser um pai melhor. Eu trabalhei muito, né, a minha vida sempre foi dentro de estúdio, né? Dentro de ilhas, dentro da... O dia inteiro, até de noite. Então, é... Infelizmente, talvez eu sempre digo que ainda gostaria de ter mais um filho para eu poder, né? Como eu tirei a próstata, eu tive que tirar o sêmen e guardei sêmen. Então, estava garantido. Olha, então você pode ter outro filho. Você já tem quatro? Tenho quatro. Mas eu guardei. Foi até engraçado, porque o médico chegou de madrugada, eu sendo operado três horas depois, ele falou, o senhor pretende ter mais filhos? Eu falei, lógico, eu gostaria muito. Então, o senhor vai ter que tirar a sêmen. Eu falei, como que eu vou tirar a sêmen agora? Não tem condições. Quer ter filhos? Então, ele me fez lá tirar a sêmen. Guardei. E você tirou? Tirei, com muita dificuldade. E você está casado, Jair? Estou namorando. Namorando. A gente sempre... pode ser que você tenha outro filho, né? Ainda. Pode, porque não, né? A gente sempre tem que dar uma oportunidade na vida da gente, né? Eu acho que a gente merece ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que buscar a felicidade, né? E eu nunca vou desistir de procurar a felicidade, né? Sei que eu sou muito feliz trabalhando. Então, infelizmente, a gente joga muito com essa coisa do trabalho. Ah, se eu tiver trabalhando, está tudo bem. Está tudo bem. Eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre acompanhado. Detesto solidão. Não gosto. Você gosta de estar junto. E é um tipo que gosta... Mas você não é um arroz de festa. Você não gosta muito de festa. Não. É mais para dentro, né? É, né? Eu sou muito caseiro, tenho minha fazenda. Eu invisto muito na parte... Eu estou montando uma indústria maravilhosa, que é a minha indústria do bem. É uma indústria que está juntando coisas do bem ao lado. Eu estou com muito trabalho social, agora fazendo no Maranhão. A gente está trabalhando com todas aquelas quebradeiras de coco em áreas carentes, que é a área maior. A maior pobreza do Brasil é no Maranhão. Então, eu estou com esse trabalho lá. Por isso, acabei de... Cheguei ontem do Maranhão, da Baixada do Maranhão, que a gente está com áreas de babassu, que é um novo alimento. Então, assim, eu estou envolvido com trabalhos que são, assim... Eu ainda tenho aquele delírio de que a gente pode mudar o mundo, né? Que eu uso a minha televisão, as histórias que eu gosto de contar para isso, mas também eu tenho que botar a mão na massa. Então, assim, quando eu faço algum tipo de investimento, é algum investimento que, de alguma maneira, muda a vida de pessoas. Então, como era muito constante, eu montei essa indústria que se chama Indústria do Bem. Tem uma sigla, OOG, que é uma sigla mundial. A gente está se juntando a vários órgãos e tentando fazer daí juntar empresas, pessoas, que têm, por princípio, ajudar ao próximo. A minha empresa é só isso, pessoas que ajudam ao próximo. Só que isso tudo dentro de uma plataforma, dentro de um esquema muito bem bolado. Mas ajuda como? Através do artesanato? Não, ajuda através de várias situações, desde fazendo um trabalho social, botando assistentes sociais para explicar, para ajudar. Nós estamos falando de índice, por exemplo, de analfabetismo total naquela região. Então, assim, ajudando nas escolas, criando novas escolas. Enfim, é um trabalho social, Leda, entende? Só que isso juntando uma empresa particular também. Então, assim, quando você... Eu sempre digo que juntos e conectados vamos muito longe. Que barato. Então, conectar pessoas interessantes para propósitos de pessoas... Tem gente que não tem dinheiro para doar, mas pode doar o seu tempo para outras coisas. Tem gente que doa tempo. Tem gente que doa experiência, né? Então, você não precisa ter dinheiro para ajudar alguém. Basta você ter algo que possa fazer falta a outra pessoa. Então, nós somos um canal que junta quem não tem a quem tem alguma coisa para dar. Aí nasce a Agência do Bem. E aí, eu estou me juntando agora com Augusto Cury para a gente fazer a universidade. Adoro! Isso vai ser um barato. Você vai fazer o que com Augusto Cury? Uma coisa chamada Universidade dos Sentimentos. Olha que coisa aqui. Que barato! É criar uma universidade onde a gente vai estudar os sentimentos das pessoas. Porque, através do estudo dos sentimentos, você vai poder entender por que tem pessoas que fazem bem e outras fazem o mal. Por que tem pessoas que gostam de ajudar e outras que não ajudam. Então, isso, estudando os sentimentos, a gente vai chegar a conclusões incríveis. Então, Leda, isso que eu quero te dizer, eu sou movido a grandes projetos. Então, eu estou, assim, super entusiasmado porque está tudo indo bem. Acabamos de adquirir as terras lá no Maranhão. Essas terras eram terras que todo mundo queria jogar fora por causa do tal do babassu. Aí a gente descobriu que o babassu é um super alimento, alimento do futuro. Tem o mesmo potencial. O leite do babassu é a mesma coisa do leite materno. Ele é leite... O mundo inteiro quer coisas vegetais e não animais. A gente está criando lá gado carbono zero, leite carbono zero. Então, assim, essas coisas todas que me entusiasmam, entende? Eu sou movido a isso. E estou muito feliz pela oportunidade de poder fazer, além disso, fazer o que eu mais amo que é a televisão. Então, você está em um grande momento porque, olha, está reprisando... Está reprisando o quê? Casa de Sete Mulheres e Páginas da Vida, não é? Não, Páginas da Vida, Sete Mulheres, Maísa, o clone. O clone. Bom, tem o passaporte para a liberdade que é recém-lançado? Sim. Isso agora está para o mundo, né? Agora caiu no mundo. Se Deus quiser, vai estourar. Estou louco para ver nos primeiros lugares ali. Ah, que barato. Adorei. Estou adorando isso. Muito bom reencontrar você num momento tão produtivo. Muito bom. É o maior momento da minha vida, sim. Muito bom, Jaime. Foi um prazer enorme. Imagina. Espero que a gente converse outras vezes. Muitas. Troque mais ideias. E você, adorei isso. Adoro o Augusto Cury. Acho genial. Uma pessoa muito generosa também, né? Ele é generoso, além de ser genial. Eu fiz o Vendedor de Sonhos, o filme, que foi... Olha isso. Mas ele falou que vai fazer mais filmes agora, né? Vai. Ele, na verdade, existe um projeto de fazer a continuação do Vendedor de Sonhos, mas ainda está em discussão, porque é complexo, né? Mas ele é um cara incrível. Tem um outro filme, porque ele chamou o Duda, meu filho, para conversar sobre um filme. E agora não estou lembrando qual. E como é que está meu amigo Duda? Está bem? Duda está bem. Está fazendo agora uma novela, uma participação numa novela da Record, chamada Reis. Fazendo um general lá, todo animado. Fazer muita coisa de ação. Está caminhando, né? Crescendo também. Seguindo o caminho dele. O seu também está seguindo o caminho, né? Eles estão seguindo o caminho deles, né? Está nessa próxima novela das seis. Ele vai fazer um padre. E entra no episódio, acho que no capítulo 20, já entra também. A gente fica muito orgulhoso de ver nossos filhos assim, né? É bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito... É muito prazeroso. Filho é o maior barato. É. Mas, ó, o prazer foi meu. Conte comigo sempre. Estaremos sempre juntos. Se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Adorei. Foi um prazer. Beijão para você. Tchau. E até a próxima. Até já, né? Até já. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando. com certeza, se Deus quiser.